E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje aqui a gente vai trazer um vídeo falando de um headset que eu comprei da AliExpress É um headset gamer, wireless e está com um custo-benefício muito bom Então te convido a vir comigo nesse vídeo até o final Na caixa a gente já vê que ela veio intacta, pelo menos isso não veio nada amassado nessa caixa Parabéns para o chinês que mandou essa encomenda para nós Agora aqui a gente vai abrir a caixa para mostrar o headset para vocês Aqui a gente já tem o headset na bancada Ele vem embalado com esse EVA aqui para proteger Então muito bom essa parte da embalagem do headset também, gostei disso daqui Também temos aqui nesse pacotinho o certificado de autenticidade do produto Aqui temos o manual do headset, ele explica algumas coisas mas está tudo em chinês também Mas tem algumas imagens ali que elas estão bem explicativas O legal aqui é que você consegue conectar tanto no computador quanto no seu Playstation 4 ou Playstation 5 O próprio manual ele já faz a menção aqui Aqui temos o receptor wireless dele Também temos aqui o cabo USB, que ele tem uma ponta USB-C e uma ponta USB normal O ponto negativo disso daqui é que o cabo é curto Então se você quiser um cabo maior, você vai precisar comprar um cabo paralelo para poder usar o seu headset para carregar ele Olhando o headset aqui eu já vejo que ele é bem bonito, bem interessante, um designer bem arrojado Ele lembra muito o G435 Mas e aí, será que para usar ele, será que na jogatina ele entrega a mesma performance? Vem comigo nesse vídeo e você vai ter a opinião referente a ele quanto a jogos Bom pessoal, primeira coisa que a gente vai começar analisando é a questão de acabamento dele O acabamento dele é muito bom, muito bem feito, dá para ver que as costuras estão bem fixas Não tem nada desfiando aqui, isso é bem importante Essa parte do arco aqui que vai em contato com a cabeça do player Ela é uma espécie de amofadada, só que é uma amofadada bem fina Ele tem alguns recortes aqui no meio desse plástico Isso é devido provavelmente a você poder fazer esse processo aqui de torcer ele Então isso ajuda mecanicamente para esse plástico não quebrar Porque esse plástico da cabeça aqui é um plástico duro Já dá para perceber que ele é um plástico bem duro Aqui nas laterais a gente já tem uma apresentação melhor desse plástico E já dá para ver que ele é um plástico seco, plástico duro Então tem que tomar cuidado para não quebrar Apesar que aqui é mais reforçado, mas mesmo assim Na lateral dele, se vocês estão vendo aí, ele tem uma serigrafia onde indica o modelo dele Que é o VXE V1 Isso também eu achei bem legal, bem interessante Muito bom isso daqui Isso daqui deixa o headset um pouco mais chamativo, um pouco mais bonito Até mesmo esses listrados aqui na própria concha do headset Eu acho isso daqui maneiro demais Isso daqui deixou muito elegante o headset Eu gostei bastante desse acabamento aqui na concha do headset Os dois lados dele tem a serigrafia, então isso não muda Outro ponto legal galera, ele lembra muito o Logitech G435 Quando você bate o olho, de cara você lembra do G435 Ele tem esse acabamento aqui, ele indica o modelo dele que é o VXE E ele também tem essa mola, uma espécie de mola, mas na verdade é um cabo Quando você recua, o cabo recua junto E quando você estica ele, o cabo também estica Como vocês viram, ele é bem fofinho Ele é bem fofinho nas conchas dele aqui Bem confortável de usar por horas E uma coisa bem legal que eu acho que é a proposta principal desse headset É o tempo de duração, 28 horas de duração Eu testei ele por várias horas e ele funcionou perfeitamente pessoal Então acredito que ele vai sim atender às 28 horas Agora falando de ponto negativo dele Bom, primeiro ponto negativo que eu quero falar pra você Tome cuidado na hora de torcer esse headset Porque por mais que ele seja bem flexível A gente sente que aqui tem uma resistência no plástico O fato desse plástico trabalhar dessa maneira é devido a esses recortes de cima aqui Então ele que ajuda ao plástico conseguir trabalhar nessa flexibilidade Mas tome cuidado porque se você torcer demais, você vai quebrar ele Outro ponto é aqui, nesse recuo e nessa expansão que ele tem aqui Essas peças aqui, elas são plástico seco Então tome cuidado pra você, tipo, na hora de tirar da cabeça, né Você esticar ele demais, enfim Ou ficar puxando ele com muita força aqui Pra você não causar um dano aqui E acabar quebrando esse item aqui Esse de fora ele é seco, só que ele ainda é mais duro, né Ele tem mais material, então eu acho que é mais difícil de quebrar Mas essa parte interna aqui já dá pra notar que ele é bem sensível a quebrar Lógico que não vai quebrar com qualquer coisa Mas é suscetível, então tome cuidado nessa questão Outra proposta que eu achei bem legal desse headset É quanto ao microfone dele, tá Esse microfone ele recolhe e expande pra fora Então isso daqui eu achei bem legal, bem interessante Como eu não gosto de ficar com o microfone na boca se eu não estiver usando Os headset que eu tenho, ele é plug and play, né Então eu tiro e coloco a hora que eu quero E esse daqui eu achei bem legal Estende ele pra frente quando você quer usar E quando você não quer usar, você recua ele aqui Uma coisa importante que eu achei aqui no microfone dele pra falar, galera Aqui também é um plástico seco, então tome cuidado aqui pra você talvez não bater a mão Ou enfim, forçar demais aqui e acabar quebrando, tá Então isso daqui também é um plástico bem seco, bem suscetível a quebrar No mais eu achei ele bem confortável, eu testei ele já no videogame E ele funciona muito bem, abafa legal o som externo Então você consegue escutar bem os passos quando você tá jogando um jogo de FPS Então eu gostei bastante Lógico, não se compara a um G435, mas ele está bem próximo de ser um G435, tá Então eu gostei bastante dele Ele atende muito bem Pelo valor que ele está custando, ele atende muito bem Outra coisa que eu gostaria de falar pra vocês é quanto ao Bluetooth dele Esse headset ele tem duas funções Uma Bluetooth e a outra direto no wireless dele Que é pelo conector USB O Bluetooth dele funciona a 2.4, tá Então você vai conseguir utilizar ele no seu computador sem o adaptador Somente com o Bluetooth, caso você queira Se você quiser usar no videogame, você vai precisar espetar o USB dele no videogame Pra funcionar pelo wireless Eu já tentei pelo PS4 usar o Bluetooth, mas ele não aceita Ele reconhece, mas não aceita o headset Outra coisa bem legal também é a duração da bateria, né Que são 28 horas Então isso é bem legal, achei bem interessante E pra mostrar pra vocês como ele realmente é bem leve Não é tão leve quanto o G435, mas ele é bem leve A gente vai pesar ele numa balança de precisão Pra mostrar o peso que ele tem Ele tem aproximadamente 200 gramas O G435, ele tem 160 e poucas gramas Ou 170 e poucas gramas Então ele tá bem próximo É um pouco mais pesado que o G435 Ainda assim, é um headset leve A qualidade de som desse headset aqui Ele atende muito bem É muito boa a qualidade de som dele E o microfone também não deixa tanto a desejar Lógico que não se compara a um microfone normal, externo Mas ele é um microfone muito bom também pra se comunicar Ele sai com clareza as falas Testei ele no videogame e ele funcionou muito bem Talvez você esteja me perguntando Mas Danny, quanto que você pagou nele? Eu paguei R$177,00 nesse headset, pessoal Peguei ele numa promoção Tava no aplicativo Pelando Eu vou deixar aqui Indicando pra vocês o aplicativo Caso você queira usar ele no seu celular Ele fica indicando os produtos que você tem interesse aí Estão em promoção em alguma das lojas na internet Eu acho que valeu a pena Pelo custo-benefício dele Ele tem um bom áudio Ele tem tanto de escuta quanto de fala Ele tem um bom áudio Então ele entrega bem o que eu esperava desse headset Eu vou ficando por aqui, pessoal Mas se você gostou do vídeo Deixe o seu comentário logo abaixo Se você vai comprar ele ou se você tem ele E o que você achou com a sua experiência com ele Caso você tenha ele Se você não tiver e está procurando um headset bom e barato Esse daqui é a minha recomendação pra vocês E se esse vídeo te ajudou A decidir se você compra ou não esse headset Deixe o seu like A sua inscrição no canal E logo teremos mais vídeos de mais reviews De coisas que a gente está comprando Na AliExpress pro canal Tamo junto Até mais Falou! Tchau! 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 Tchau!